Olá, já estamos no ar com o governo agora. Mais de mil bens apreendidos de traficantes foram leiloados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na lista, carros de luxo, aviões e caminhões. Em pouco menos de um ano, foram 26 leilões realizados em nove estados. Um saldo de aproximadamente 10 milhões de reais. Os recursos vão financiar projetos de combate ao tráfico de drogas e a compra de equipamentos para as forças policiais. E o mês de abril teve recorde de apreensão de drogas nas fronteiras. Foram mais de 55 toneladas, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, resultado da integração das forças de segurança e também de um aumento da fiscalização após a crise do coronavírus. A apreensão recorde de drogas no mês de abril faz parte da Operação Horus, que intensificou o trabalho de barreiras sanitárias nas fronteiras após a epidemia do Covid-19. No total, foram apreendidas 56 toneladas de drogas, o maior volume em um ano. Paraná e Mato Grosso do Sul registraram as maiores apreensões. E a maconha foi a droga mais encontrada pelos agentes de segurança. Com certeza, é fruto de um trabalho integrado, as nossas unidades que operam nas pontas, unidades estaduais, unidades federais, elas têm tido esse apoio maior do Ministério da Justiça, esse aporte de recursos para diárias, por exemplo, e aquisições de equipamentos que são essenciais e que são disponibilizados para essas unidades no âmbito do Programa Vigia de Segurança Nacional das Fronteiras e Divisas. Em relação ao mês anterior, o aumento na apreensão de drogas foi de mais de 300%. Também foram apreendidos cigarros contrabandeados. A ação faz parte do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, que em um ano registra a apreensão de 180 toneladas de drogas e 55 milhões de maços de cigarro. Militares da Marinha e do Exército, que fazem parte do Comando Conjunto Planalto, fizeram hoje a descontaminação da penitenciária do Distrito Federal. É mais uma ação em continuidade às medidas de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus. Um milhão de estudantes já se inscreveram para participar do Enem este ano e a prova terá as modalidades impressa e digital. Para fazer a inscrição, basta acessar o site enem.inep.gov.br E os principais programas de acesso ao ensino superior que utilizam as notas do Enem já têm as datas de inscrição. O SISU será de 16 a 19 de junho, o Prouni de 23 a 26 de junho e o FIES de 30 de junho a 3 de julho. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau!